Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre abertos e fechados dentro de um espaço métrico. Esse é um conceito que vai ajudar a gente bastante em um monte de coisa por frente, ou então já vamos começar a fazer isso agora. Então, qual que é a ideia? Vamos primeiro definir o que seria um conjunto aberto dentro de um espaço métrico. Então, você já tem um conjunto X, que é um espaço métrico, tem uma métrica definida, e você agora tem um A contido em X, e eu quero falar o que é esse cara ser um aberto. Eu costumo falar que dentro de um espaço métrico, um aberto é um conjunto que cabe seus pontos com folga. Então, vamos fazer um desenho, que aí fica mais claro o que eu quero dizer com isso. Se tem o seu X aqui, é esse espaço grande, e aqui é o meu A. Um conjunto cabe com folga, um ponto cabe com folga lá dentro, se você pegar esse pontinho, tem uma bola aberta em volta dele que cabe inteiramente dentro do seu A. Então, por exemplo, se você pegasse um ponto que fica aqui, nessa beiradinha, qualquer bola aberta que você pega, mesmo que o ponto estivesse dentro do seu A, na hora que você pega essa bola aqui, tem pontos que estão para fora, tem pontos que estão para dentro. Então, ele não coube com folga. Mas se ele estivesse um pouquinho mais para cá, você dá uma aproximada ali, faz uma bola bem pequenininha, que ainda cabe dentro. Então, essa seria a ideia. Você pode pensar que um conjunto é aberto, quando todos os seus pontos cabem com folga dentro do próprio conjunto. Então, o A vai ser aberto, se para qualquer A pertencente ao A, existe um R maior que zero, vai ser esse raio aqui que faz essa coisa, tal que a bola de centro A e raio R está inteiramente contida no A. Essa é a definição formal do que é ser um aberto. Tudo bem? Aí, a definição de ser um fechado é a que causa confusão. Então, eu vou falar que um F é fechado. Então, F contínuo em X é fechado. Se o X menos o F é aberto. Tá bom? Então, é o complementar do F é um aberto. Tá bom? Cuidado, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer no começo, assim, nessas horas, é confundir isso aqui, misturar as coisas e falar que, ah, um conjunto não é aberto porque ele é fechado, ou ele é fechado porque ele não é aberto, usando, assim, como se fosse uma espécie de antônimo, né? Tipo, se não é um, tem que ser o outro. Não é verdade, um conjunto pode não ser nem aberto, nem fechado. Por exemplo, se você pegar os racionais dentro da reta real, ele não é nem aberto, nem fechado. Tá bom? E ele pode ser aberto e fechado. Por exemplo, se você pegar o X inteiro, ele é aberto, porque qualquer ponto lá dentro, a bola não consegue nem escapar, porque não tem para onde escapar. Então, ele é aberto por definição. Automaticamente, se o X é aberto, o vazio é fechado. Mas, porque ele é complementar, mas se você olhar a definição formal do que quer ser aberto, qualquer ponto seu faz alguma coisa, por vacuidade, o vazio é aberto. Bom, mas se o vazio é aberto, o X é fechado. Bom, então, a gente acabou de achar aqui dois exemplos de caras que são abertos e fechados, não importa qual que é o espaço. Se você olhar para exemplos bobinhos, assim, que você tem na reta real, por exemplo, a ideia de intervalo aberto, ela acaba coincidindo com essa ideia de aberto que a gente tem em geral. Se você pegar um intervalo aberto, por exemplo, um, dois, esse intervalo, ele é um conjunto aberto com a métrica usual dos reais. Por quê? Porque se você pegar aqui, como é que é o desenho desse cara, põe as bolinhas abertas aqui, aqui tem o um, aqui tem o dois, qualquer ponto que você pegar lá no meio, cabe uma bolinha em volta dele, que está inteira dentro desse aberto. Tudo bem? É lógico que eu quero falar, não, mas espera aí, no um não cabe, mas o um não está no seu conjunto. Então, se você fechar aqui, por exemplo, esse cara aqui deixa de ser aberto. E você vai reparar um pouquinho, com um pouco de esforço, que se você pegar o um, dois, fechado, o complementar dele vai ser um aberto, e aí, portanto, esse aqui é um fechado, então essas ideias coincidem mesmo, de fato. Tudo bem? Mas não é um intervalo, o complementar desse não vai ser um intervalo, vai ser um conjunto aberto, que a gente está definindo aqui, uma generalização. Tudo bem? Vamos fazer agora uns exemplinhos um pouquinho mais interessantes, porque você pode, não só na reta real, mas em qualquer lugar, se você pegou, fixou um espaço métrico, você pegar uma bola aberta, o nome dela é Feliz, do tipo, a bola aberta de centro-x e raio é um conjunto aberto. Certo? Parece um pleonasmo a gente falar isso, mas é que a ideia, a gente definiu a bola aberta, simplesmente era um nome para ela, e agora a gente vai ver que, na verdade, isso aqui é, ela é de fato aberta com essa condição que a gente fez. Cuidado aqui, na hora que o pessoal vai tentar provar esse negócio, tem um erro comum aqui de se fazer, é que na hora que você quer falar, ah, eu quero mostrar que ela é aberta. Aí você fala, bom, você entra no x, já é a própria bola, então já acabou. Cuidado, você tem que mostrar que, um conjunto ele é aberto, se qualquer ponto que você pega dentro dele, cabe uma bola inteira lá dentro. Se você fizer isso que você falou, você só está mostrando que esse ponto cabe, tem uma bola inteira, e bom, isso é claro, mas você tem que mostrar que esse ponto aqui também, esse ponto, esse ponto, tá? Mas sai, sai pela desigualdade triangular. Por quê? Como é que você faz isso? Então, você pega um ponto qualquer, vamos pegar aqui um pontinho, vamos pegar um ponto y aqui, então aqui está assim, meu x, eu tenho que mostrar que existe uma bolinha em volta do y, que cabe inteiramente aqui dentro, tá? Então, como é que eu faço? Vamos chamar, vamos tentar descobrir qual seria um bom raio para essa bolinha aqui, eu tenho que esse raio aqui é R, está aqui afirmado aqui em cima, eu vou chamar de S, que vai ser a minha alternativa de raio para essa bolinha aqui, simplesmente a diferença que tem entre esse R aqui, que é grande, e esse S, e essa distância entre o x e o y, certo? Porque a distância do x e o y, como o y está dentro da bola, ela tem que ser menor que R, então eu vou chamar de R menos a distância entre o x e o y, tá? Repara que esse troço é maior que zero, porque o y está dentro da bola, então isso aqui tem que ser estritamente menor que o R, tá? Então isso aqui vale. aí eu vou mostrar que é essa bola aí, vou pôr aqui, que a bola B, S e Y está inteiramente contida dentro do BRX. Como é que você faz isso? Você pega um ponto aqui dentro, e mostra que a distância desse ponto que você pegou, para o x é menor que R, certo? Por quê? Porque se você ficar olhando para esse negócio aqui, é um monte de símbolos que querem dizer alguma coisa, tipo, faz a tradução aí, para você ter o resultado, você não vai ficar olhando só para esse negócio aqui, então o que eu vou fazer? eu vou pegar um z dentro do B, S e Y, tá certo? E vou calcular a distância desse z com relação a x. No momento que eu, se eu conseguir mostrar que a distância desse z para o x é menor que R, isso quer dizer que essa bolinha aqui inteira está contida aqui dentro, tá certo? Então vamos calcular a distância. Então eu quero fazer a distância desse z para o x. tem um y aqui envolvido, só tem z e x aqui, truquezinho sujo, simplesmente faz o y aparecer com a desigualdade triangular, em geral funciona. Então z y mais z y x. Esse cara aqui, eu acho que eu tenho alguma noção, certo? A distância do z para o y, o z está escrito aqui, ele pertence a B, S e Y, certo? Então esse troço aqui é menor que S. Essa parte é menor que S. Essa aqui eu não sei fazer nada, então deixa eu copiar. Certo? Se a gente lembrar, tem escrito aqui em algum lugar o que é o S. O S é R menos a distância do x para o y. Então eu vou trocar o que é o S. Então S é R menos a distância do x para o y. E aqui sobrou isso aqui. Distância do y para o x, que é igual, né? Lembra que isso aqui inverte. Bom, então esse cara corta com S aqui, deu R, e o que eu queria fazer mesmo? Eu queria mostrar só que essa bola estava inteira aqui, e aí eu combinei com vocês já lá no começo que bastava calcular a distância de um z qualquer e mostrar que a distância dele para o x era menor que R, que foi exatamente o que a gente conseguiu. Certo? Tem o menor estrito aqui, o R aqui no final. Então saiu. Tudo bem? Então isso aí mostra que a bola aberta é de fato aberta. Faz um pouquinho de conta, mas o importante aqui é você entender para que é que você está fazendo essas contas. Então a gente agora tem aqui a bola aberta. É aberta. Fazendo uma coisa bem parecida, que eu sugiro você tentar, é mostrar que isso aqui é fechado. Certo? Então o que você vai ter? Você vai ter esse centro, você vai ter essa bolinha. Sugestão muito forte que eu quero, que você tenta fazer. O que você quer fazer? Você quer mostrar que o complementar disso é aberto. Eu não vou fazer a conta, porque a conta vai dar muito parecida com o que a gente acabou de fazer. Você pega um ponto que está aqui fora e tenta achar um raiozinho que não encosta nesse negócio. No momento que você não encostou nesse negócio, quer dizer que ele está inteiramente no complementar, portanto o complementar é aberto. Certo? Mostra que o complementar, certo? Mostrar que alguém é fechado é mostrar que o complementar dele tem seus pontos com folga. Tudo bem? Tenta fazer esse, está escrito na postila, qualquer problema, olha lá, mas acho que é um bom exercício de desigualdade triangular. Tá bom? O que a gente consegue fazer com esses abertos e com esses fechados? Se você fixar, então, aqui o seu espaço métrico, certo? Eu já fixei aqui ele. Então, a primeira condição é que se eu pegar um A e um B abertos, então, A inter B é aberto. Certo? Então, se eu pegar dois abertos, tomar a intersecção deles, a intersecção é um aberto também. Por indução, a intersecção finita de abertos é aberto, certo? Por consequência disso, usando indução. Já a união, ela é mais tranquila. Você imagina assim, você tem uma F família de abertos. pode ser um, pode ser dois, podem ser infinitos, pode ser o tamanho que você quiser, um monte de abertos. Tá bom? Pode ser todos, certo? Vai lá e pega uma família de abertos. Se você fizer, então, a união de todos esses, então, vamos por aqui os As que estão nessa família, A é aberto. Como é que você lê essa frase aqui inteira? União qualquer de abertos é aberta. e aqui é a intersecção finita de abertos é aberta. Então, cuidado aqui. A gente não está fazendo, não é verdade que a intersecção qualquer de abertos é aberta, mas, em particular, a união finita de abertos é aberta, mas o mais legal é que a união qualquer de abertos é aberta. Tá bom? Se você juntar essas duas condições, falar que a intersecção finita de abertos é aberta e a união qualquer de abertos é aberta, mais o fato que o próprio x inteiro é aberto e o vazio é aberto, isso é a definição de topologia. Vocês vão ver no curso de topologia, provavelmente depois, mas, só de curiosidade, isso aqui é o que define ser uma topologia. Tá bom? Então, aqui, no caso, a gente estaria mostrando que a coleção dos abertos num espaço métrico forma uma topologia, de fato, com a definição que tem lá. A gente não vai precisar disso aqui, vamos mostrar só essas duas condições aqui. Então, como é que você faz essa primeira aqui? Você tem dois abertos e você tem que mostrar que a intersecção deles continua sendo um aberto. Certo? Então, acho que o mais fácil é a gente fazer um desenho. Então, vamos lá. Peguei aqui o meu A e peguei meu B. Se o meu B for disjunto do A, aí acabou já, né? Do tipo, porque a gente já sabe que o vazio é aberto, então, não tem o que fazer. Vamos tentar fazer o caso, então, que você tem que a intersecção é diferente de vazio. Então, aqui você tem o meu A, aqui você tem o meu B. eu desenhei eles parecidos com bolas, mas não necessariamente eles são bolas, tá? Então, você tem a intersecção, você tem o A, você tem o B e agora você tem que pegar esse pontinho aqui. Tudo bem? Olha, esse ponto, você sabe que, pelo fato dele estar no A, tem uma bola em volta dele que faz ele ficar inteiro dentro do A. Pelo fato dele estar no B, tem uma bola em volta dele que faz ele estar inteiro dentro do B. Certo? A bola que você pegou que testemunha o fato dele estar no A, não necessariamente é a mesma bola que você tem que testemunha que ele está no B. Se fosse a mesma, você já tinha acabado. Certo? Mas, o que acontece? Cada uma tem seu raio. O centro é o mesmo, cada uma tem seu raio. Uma tem um raio R, a outra tem um raio S. Vocês concordam que, se você pegar a de menor raio, ela está dentro das duas? Porque, se você pegar a bola de... Uma bolinha vai ficar uma coisa assim, a outra bola vai ficar assim. Eu não sei qual foi o raio que deu maior, mas uma delas deu maior. Certo? Se deu igual, acabou. Se uma ficou menor, pega a menor. Bom, se ela é a menor dela, se ela está inteiramente contida... Vamos supor que ela fosse a do B. Então, isso garante que essa bola está inteiramente contida dentro do B. Mas, como a grande, por consequência, está contida dentro do A, a pequena está contida dentro do A e acabou. Está certo? Então, a intersecção finita de abertos é aberta. A união sai até mais simples. Qual que é a coisa da união? A união, você tem diversos abertos. Certo? E você vai tomar a união. E você quer mostrar que isso aqui é aberto. Bom, mas veja. Pega um ponto qualquer que está na união. Se ele está na união, quer dizer que tinha um dos conjuntos originais, um dos abertos que você pegou, que tinha esse ponto. Mas, esse conjunto é aberto. Como esse conjunto é aberto, esse ponto cabe... Tem uma folga em volta dele, tem uma bola aberta em volta dele que está dentro desse próprio aberto que você pegou da coleção. Bom, mas, então, quer dizer que essa bola está contida inteiramente na união, né? Porque ela está contida em pelo menos um dos pedacinhos. E aí, já acabou. Tá bom? Então, o que mais? A maior dificuldade aqui é enxergar o que quer dizer ser uma união de fato. Mas, na hora que você percebe isso, sai mais ou menos tranquilo. Tudo bem? Um corolário que você tira disso aqui é que qualquer... Se você tiver um conjunto que ele é feito... Ele é uma união de conjuntos abertos, ele é aberto. Então, tipo, qualquer conjunto que você pegar... Vamos colocar isso aqui de outro jeito. Vamos supor que você tenha um A contido no X. E para esse A, para qualquer Xzinho ou qualquer Azinho, vai, fica mais bonito. Qualquer Azinho que está dentro do A, você consegue achar um abertinho, assim, que tem o A e que está inteiramente contido no A. E esse cara é aberto. Então, cuidado. Esse cara é aberto. Se você tiver essa condição, isso automaticamente te dá que esse A é um aberto. É meio que imediato a partir do que a gente acabou descrevendo, mas eu acho que isso aqui facilita na hora de pensar. Pensa assim, você quer mostrar que um cara é aberto? Mostra simplesmente que qualquer ponto dentro dele cabe um abertinho em volta, e aí você pode trocar até aqui para uma bola aberta. Tentei um exercício lá para você pensar um pouquinho nesse negócio. Você vai concluir rapidamente que um conjunto é aberto, sem somente esse A, ele é a união de bolas abertas. Tá bom? Mas isso aí deixa vocês pensarem um pouquinho depois. Tá bom? Lembrando que se você pensar um pouquinho nessa reta real, a gente vai voltar esse negócio mais tarde, mas se você pensar um pouquinho sobre a reta real, você vai ver que a reta real inteira, com a métrica usual, ela é aberta, o vazio é aberto, portanto, cada um desses é aberto e fechado ao mesmo tempo, certo? Porque um é um complementar do outro. E se você procurar um pouco outros abertos e fechados, você não vai encontrar. Só tem esses dois. A gente vai provar isso aí de fato mais para frente, mas acho que intuitivamente dá para a gente aceitar isso aqui por enquanto. Então, a reta real não tem muitos conjuntos que são simultaneamente abertos e fechados ao mesmo tempo. Mas se você começar com um X, com a métrica discreta, certo? Você vai ter que qualquer conjunto é aberto. Por que qualquer conjunto é aberto com a métrica discreta? Pegue um conjunto A qualquer. Vocês concordam que ele é a união dos unitários dos azinhos, com o azinho pertencente ao azão? Isso é verdade, certo? Isso é a união dos próprios unitários, certo? Só que cada um desses unitários é um aberto, porque isso aqui nada mais é que a bola de raio meio e centro A. Lembra que a métrica discreta só consegue ficar com distância zero ou um? Então, qualquer coisa com distância menor que meio é o próprio A só, certo? Tem que ter distância zero. Então, esses unitários todos são bolas abertas, então, portanto, abertos, que a gente já mostrou, e aí, então, a união deles forma o azão, então, esse cara é aberto. No momento que você tem que qualquer conjunto é aberto, automaticamente qualquer conjunto é fechado, porque o complementar dele vai ser aberto, certo? Bom, mas então, se você vai ter que qualquer conjunto é aberto e qualquer conjunto é fechado, todos os conjuntos são abertos e fechados simultaneamente. Está certo? Então, aqui, no caso da métrica discreta, você tem essa coisa meio esquisita, que é bem oposta da reta real, mas que é verdade. Está bom? Então, é isso por enquanto.